E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. A dificuldade é completamente diferente pra cada pessoa. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe o peso que carrega, cada um sabe a dificuldade que enfrentam. Entretanto, a minha visão é que os verdadeiros vencedores são aqueles que param de querer jogar a culpa no mundo, no universo, nas outras pessoas, e eles puxam a responsabilidade pra si e falam assim, cara, o mundo é injusto, o que é que eu posso fazer independentemente das circunstâncias negativas que eu tô vivendo? Os verdadeiros vencedores são aqueles que agem independente dessas circunstâncias. Porque o que a gente mais tem é gente que aponta o dedo até pra Deus e fala assim, por que Deus me colocou nessa situação? Só que, presta atenção, ele é tão egoísta, ele é tão arrogante, ele é tão prepotente, ao ponto dele achar que Deus, pessoalmente, ele é tão relevante que Deus colocou um alvo nas costas dele, tá ligado? E olhou e falou, é você que vai se ferrar na vida. E ainda reclama porque acha que merecia algo melhor. Exato. Cara, é injusto. E foda-se. É o que você pode fazer a partir disso. E não é o que é. É sempre o que você enxerga a partir do que é. Então, a gente aprende na PNL e várias outras coisas, que a gente consegue reconfigurar as imagens das coisas que chegam até a gente. Eu fiz vários treinamentos de desenvolvimento pessoal e pra mim foi a coisa mais importante. Eu quero muito ir nesse assunto com você e fundo nesse papo. Boa, boa. Que é obrigatório pra qualquer pessoa que quer empreender ou que quer ser protagonista da sua vida. E eu fiz o fórum Landmark. É complexo de entender. Mas no final das contas, a conclusão que o Landmark chega é que a vida é sem, vazia e sem significado nato. O significado é basicamente aquele que a gente dá. E se a vida é vazia, você tá livre pra criar. E você tá livre pra ser quem você quiser ser. Então, não é você apagar o seu disco rígido do passado e você esquecer o que você viveu. É você entender que no hoje e no presente, você tá livre pra criar novos significados pras mesmas circunstâncias. E sempre tem a história real e a história que a gente conta sobre aquela mesma história. Porque ninguém enxerga o mundo como ele é. Ninguém. A gente sempre enxerga o mundo como a gente é. Através das nossas próprias lentes. Que foram configuradas através das nossas vivências. Foram configuradas através das pessoas que estavam com a gente. Então, o jogo da empatia... Eu sempre falo isso que é fantástico de você entender. Que você só cresce, você só amadurece, você só evolui. A partir do momento que você desenvolve uma coisa chamada empatia verdadeira. A empatia verdadeira não é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você buscar enxergar o mundo através dos olhos daquela pessoa. Porque imagina o seguinte, eu me colocando na situação, na posição de um jovem de 13 anos que é favelado hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu iria buscar 200 milhões de maneiras de sair daquela circunstância. Mas eu sou eu. Porque eu tenho um pacote de ideias e uma configuração mental que foi criada com base nas vivências que eu tive. As oportunidades que eu tive, a escola que eu estudei, os intercâmbios que eu fiz, eu morei nos Estados Unidos. Então é muito fácil pra mim falar isso. Mas difícil é você se colocar no lugar dele, se colocar no lugar dele através dos olhos dele. E você buscar entender o pacote de vivências que aquela pessoa teve. Pra ela chegar até o nível de raciocínio que ela tem hoje. E isso desenvolveu pra mim um nível de entendimento e de compaixão com a outra pessoa gigantesco. Que você não tem ideia. Porque hoje as pessoas me criticam e eu consigo olhar pra ela. E eu consigo me colocar no mundo, aos olhos dela. E falar o seguinte, cara, talvez naquela circunstância, nessa posição, eu estaria fazendo o mesmo. Falaria a mesma coisa. Falaria a mesma coisa. Cara, isso que você comentou, tem algo que é abordado bem similar no livro A Psicologia Financeira. Que inclusive eu tô terminando de ler. Eu acho que é no primeiro ou segundo capítulo, ele diz o seguinte. Que isso é mais focado no dinheiro, mas é bem similar isso que você comentou agora. Que a nossa visão exatamente de mundo, né, corresponde... A nossa visão de mundo que nós identificamos é 0,0001%, mas do que acontece de fato 80% no mundo. Então vem de acordo com essas experiências. Que ele fala, pô, isso eu me vi muito como o favelado investidor mesmo, né, na questão de educar financeiramente as pessoas. Porque hoje alguém chega e fala, pô, Murilo, eu investi errado dessa maneira, isso, aquilo, ou investi disso, será que tá certo? E aí quando eu li esse capítulo, eu lembrei exatamente dessas pessoas. Porque eu falei, pô, ela tomou essa decisão baseado nas experiências dela, na vivência dela, com as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, né. Seja investir no conservador ou com risco maior. E que é exatamente na posição financeira que ela está hoje, né. Então a partir do momento que eu, de certa forma, enxerguei o lado dessa pessoa, eu falei, pô, possivelmente eu tomaria a mesma decisão financeira. E ela tá certa. Entendeu? É esse o ponto. Ela não tá errada, porque é de acordo com o conhecimento que ela tem e todas as experiências. E eu lembrei exatamente da minha avó também, lendo esse capítulo. que teve um certo momento, né, eu conversando com ela, ela falou, pô, na minha época, né, eu vivi em hiperinflação. Então eu ia no mercado, pô, o cara tava mudando na hora o preço ali, às vezes de um arroz, de um feijão. Por isso que vem a cultura do brasileiro, né, de fazer a compra do mês, porque um dia ou outro mudava o preço. E eu falei, eu nunca vou saber o que que é isso, porque eu não vivi isso. E eu entendo hoje a posição financeira da minha avó de ser muito mais conservadora do que comparado a mim, que já tô correndo um risco maior, porque eu não vivi esse momento de hiperinflação. E é justamente o que você falou, só que eu trouxe pro contexto de finanças, que relacionado ao empreendedorismo, tem gente que não vai entender, obviamente, porque ela está vivendo outra coisa. E isso não quer dizer que ela está errada. Esse é o ponto que a gente tem que levantar aqui. Eu fiz um post hoje, é o seguinte, eu vou falar o post e depois eu vou dizer a minha explicação sobre esse conteúdo. As abelhas não perdem tempo tentando explicar pras moscas que néctar é melhor que merda. As abelhas não perdem tempo tentando explicar pras moscas que néctar é melhor que merda. Só que o que eu entendi disso aqui, é que basicamente, para a mosca, a merda é a vida dela. É como se fosse o mel dela. É o mel dela. E se você se colocar na posição de abelha, você tem livre capacidade e direito de você julgar a mosca. Mas a mosca, ela com certeza está julgando a abelha, dizendo que o néctar que ela está ali, que aquele mel dela, é muito pior que a bosta que ela está tendo naquele momento. É você conseguir entender que algumas pessoas têm tempos diferentes, e que algumas pessoas vivem circunstâncias diferentes. E que o Tiago Negro fala muito isso que eu acho muito foda, que você não deve dar pérola aos porcos, no sentido de que, muitas vezes, quando você entrega um conteúdo muito maior do que o nível de consciência que aquela pessoa está pronta para receber, isso vai dar merda. Por quê? Porque ela vai se cobrar muito mais e ela não tem a musculatura emocional suficiente para ela conseguir executar, para ela conseguir ter o nível de empenho, de trabalho, de esforço necessário, para ela conseguir realizar aquela visão de mundo que foi expandida, que ela acabou de construir. Então, isso dá merda. E eu fico me questionando sobre isso o tempo inteiro. Porque o que eu faço é tentar evoluir, é tentar fazer crescer a visão de mundo das pessoas. Só que a ansiedade, ela vem de um delta, de um gap, de uma diferença. Entre a versão que você criou sobre você, a pessoa que você sabe que você poderia ser, e a pessoa que você está sendo. Já percebeu que quando você faz, quando você não faz alguma coisa que você sabe que você deveria fazer, ou quão mal você fica? Então, quanto mais, você vai ser cada vez mais feliz, à medida que você consegue ter ações proporcionais à pessoa que você sabe que você poderia ser. E quando você consegue equivaler as duas coisas, entre a visão de mundo, o nível de consciência que você desenvolveu, e as ações que você consegue ter no presente, é como se desse um salto de evolução, um pulo de evolução, e agora você sabe que o mundo é muito maior. É por isso que a gente não fica pronto nunca, e que a gente tem uma eterna jornada de construção. Eu gosto muito, principalmente quando eu estou falando para jovens, vocês jogaram Mario Bros? Sim, sim. Eu joguei para caralho, eu era apaixonado por aquele jogo. Imagina que você está jogando a fase 1, e é a primeira vez que você pega no jogo. Você não sabe muito bem quais são os comandos, você não sabe o que é que te mata, você não sabe qual caninho você consegue entrar ali, você não sabe o que te saltar mais alto na vara vai te dar mais pontos. E aí você começa a jogar, você joga a fase 1, joga a fase 2, joga a fase 3, joga a fase 4, às vezes você chega na 8. Quando você chega na fase 8, e você volta para jogar a fase 1, a fase 1 está fácil para caralho. Mas é a fase 1 que está fácil? Não. É você que amadureceu, é você que evoluiu. Então, o que eu falo é que potencial é como se fosse um músculo. Para você crescer um músculo, você precisa estressar esse músculo. Ou seja, você precisa desafiar esse músculo, você precisa se desafiar na vida, para que essa tua perspectiva de potencial que você enxerga sobre você, ela se expanda, ela cresça. E assim como o músculo, potencial, se você não malhar, se você deixar o músculo parado, ela atrofia. Então, quanto mais tempo você se manter sendo essa versão negativa de você, mais difícil vai ser de você mudar essa porra e você transformar a tua vida de uma vez por todas. A gente tem uma coisa chamada conexão neural. Estudo muito neurociência, estudo muito física, estudo muito química, porque eu adoro essa parada mais científica da coisa, e não ficar só de falastrão, falando um monte de bosta, entender a lógica científica por trás. A gente tem uma coisa chamada caminho neural, conexão neural. E quanto mais a gente repete um hábito, mais a gente estabelece essa conexão neural. Então, se eu tenho um hábito negativo, que a minha cabeça foi configurada de tal maneira, para fazer assim, a cada ação X, a minha reação vai ser Y. Quanto mais eu repito essa ação, mais eu reforço essa conexão neural. Então, imagina que quanto mais forte essa conexão neural é, mais difícil é de você mudar. E como é que você faz para resolver? Primeiro passo é você criar uma nova...